Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Sala VIP no aeroporto de Porto Seguro. É, um dos nossos membros, o Jean Carlos. O Jean Farias esteve lá, ele visitou pra gente aí a Sala VIP do aeroporto em Porto Seguro, a Sala VIP parceira Mastercard junto com o C6 Bank. E vocês, como eu, poderão conhecer então a Sala VIP C6 Bank Mastercard junto ao aeroporto de Porto Seguro. Vamos dar uma olhadinha o que esse correspondente nacional, internacional, Jean Farias, tem pra mostrar pra gente na Sala VIP do C6 Bank. E tem mais, a Sala VIP prorrogou o tempo, o prazo maior esticou até fevereiro. Então quem não conhece, vai poder conhecer também. Vamos comigo acompanhar juntos neste vídeo com o Jean Farias aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse espaço pertence a essa empresa E o C6Bank reservou o espaço para seus clientes Durante os meses de dezembro, janeiro E em exclusividade para vocês Também no mês de fevereiro Nós não sabemos até quando vai se renovar o contrato Porém, até o final de fevereiro Tudo garantido para nós clientes do Banco C6Bank Bom, para o ingresso nessa sala Mais uma vez, já que a gente já tem um vídeo falando a respeito aqui no canal Vou deixar o link na descrição desse vídeo Para o ingresso nessa sala Quem é cliente C6 Standard Precisa pagar uma taxa de R$ 50 E para quem é cliente Carbon A entrada é gratuita Inclusive com direito a um acompanhante E para não-correntistas Para conhecer, inclusive, esse banco novo A princípio do mercado Menos de três anos de existência Aqui no mercado brasileiro Precisa pagar uma taxa de R$ 80 O espaço, pessoal, é magnífico É um espaço, assim, muito aconchegante Confortável E principalmente pensado no tema de Porto Seguro E principalmente pensado no tema de Porto Seguro Se inscreva. E mais uma vez, eu sei se bem que inovou no mercado bancário brasileiro. E, principalmente, colocou à disposição uma excelentíssima sala VIP para seus clientes. A sala VIP, novamente, funciona 24 horas por dia e fica na frente do aeroporto aqui em Porto Seguro. É uma sala VIP pré-embarque, ou seja, antes mesmo de você entrar no terminal de embarque do seu voo doméstico, você já vai dar de cara com essa sala VIP, no qual você vai poder ficar aqui até a hora do seu voo. E no meu caso, por exemplo, de grandes espaços de conexões, tempos de conexões, acaba sendo uma mão na roda, porque você conta com um farto buffet e ainda com um espaço bem acolhedor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, deixem um like. E, por favor, virem mesmo se possível. Tudo bem? Muito obrigada. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros. Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E para você, meu amigo Jean Farias, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí